Música Opa galera, querendo aprender e bem-vindos a mais um episódio de PixelmonDork Vocês viram que no episódio passado eu dei uns presentinhos, né, feliz e tal, galera Agora já tá na hora de tirar essa toquinha da cabeça, né, Nanda? Tá na hora de tirar, mas logo, logo eu vou tirar essa toquinha Porque ainda é a semana, assim, antes do ano novo E onde vocês vão passar o ano novo, galera? Eu vou passar na minha igreja, eu sempre passo por lá A gente tem a ceia, né, depois do culto E é bem legal estar lá, porque pra agradecer mesmo a Deus pelo ano que passou E é sempre muito gratificante, né? Bom gente, se você que tá assistindo esse vídeo ainda não deixou aquele likezão no Dástico Vai deixando o likezão no Dástico agora Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos E também, se você não for inscrito, aproveite, se inscreva e me siga nos redes sociais E aí está tudo na descrição do vídeo Galera, olha só o lendário que eu encontrei aqui Bora lá pegar esse lendário, hein Vem pra cá É muito... Aê! Yeah! Láctea! Será que eu vou conseguir capturar esse lendário, galera? Eu espero que eu consiga capturar Bom, primeiramente a gente tá com o Rachoros Errado, peguei o Rachoros errado Ok Ele fez um golpe muito fatality ali em mim Mas tudo bem Meu... Não, não Eu tô com o Pokémon ruim aqui Tyrant, vamos lá dar Crunch nele Ai, 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 galera Me matou logo de cara, ok? Ah, vamos lá Mew Mew usa Mega Punch Será? Mega Punch foi razoável Mega Punch de novo O que é isso, Pokémon? Nossa! Meu Sense Power O que é isso, Pokémon recupera? Esse vai ser quase que possível Galera, eu vou ter que escapar Eu vou ter que escapar Escapei Ah! Ok Vem, Kalatias! Uh! Ai, opa Vamos lá, vamos ver se a gente consegue De novo Aff, gente, eu tô em cima dele, não é possível? Uh! Consegui Joguei Rachoros, agora falso swipe Vamos ver se a gente consegue Ixi Dragon Range Dragon Range vai dar mais nele Pelo menos Ai, ai, ai Ele me acertou Ele me acertou Nossa, ele tá recuperando a força, galera Vamos fazer dormir, gente Hipnose nele, galera É... Psíquico Igual psíquico nele Ixi, não vai ser muito efetivo Preciso fazer ele dormir de novo Ixi, esse Pokémon aqui não vou conseguir pegar Peraí Power Anciente Power Nó Galera, eu vou tentar jogar aqui nele uma... Timer Ball Vamos ver se a gente consegue Que isso? Que Pokémon é esse, galera? A gente tem que conseguir capturar ele Nossa, ele recuperou o sangue dele Matou o meu Pokémon Vamos lá, Raikou Vamos dar descharge nele Porque ele não é tão efetivo, sabe? O descharge Então, se eu usasse um golpe Dark nele Ele poderia morrer, entendeu? Ó lá Nossa, gente Esse Pokémon que eu acho que vai ser meio... Ó lá, paralisei ele Pelo menos isso Yes, galera Eu vou fazer o possível Pra ele parar de ficar se recuperando, gente Não é possível Ele vai ficar se recuperando assim o tempo todo Agora, bora jogar Timer Ball Desejo sorte pra que eu possa capturar ele logo de cara Ele tá paralisado E ainda tá com pouco sangue Vamos ver se a gente consegue Desejo sorte, galera Tem que ser mais fácil ele Quebrou Hummm Me matou ainda Vamos lá, roupa Vamos tentar aqui Timer Ball de novo, hein? Quebrou, galera Vamos tentar Timer Ball de novo Tá difícil, gente Tá muito difícil Será que o Latias tem velocidade? Ele tem uma boa speed 110 Eu não sei se daria certo, sabe? Tentar com a Fast Ball Nossa, tá quebrando sempre Mas ele tá ficando bastante tempo na Timer Ball Espero que eu consiga Mesmo que ele esteja com sangue lá em cima Galera, meu corpo tá morrendo Poxa vida Vai lá, Latias Por favor Entra nessa Pokebola Só tenho a I-Dragon agora, galera Vamos lá A Timer Ball Por favor Timer Ball Não tá dando, gente Sabe o que é bacana, galera? Ele tá usando um golpe que não afeta o meu I-Dragon Então eu posso tentar o máximo possível Até acabar todas as minhas Pokebolas, né? Ele começou a levar dano Ele começou a levar dano Sozinho, do nada Que louco Olha lá, a galera tá levantando Como isso é possível? Ai, que estranho Ele vai morrer Não Gente, ele tá com um de vida Um só de vida Esse eu acho que vai ser a última Se eu não conseguir Já era Aff, galera Que Latias Mais sacana Gente, que Pokémon difícil de pegar Galera, eu pensei assim Poxa, agora vai ser Minha grande chance De capturar esse Pokémon Ele ficou Um tempão Se recuperando 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 Até que ele começou a se matar Que Pokémon difícil Que Pokémon difícil mesmo Que que é isso? Bom Vou subir aqui No meu Oidrego Agora eu preciso recuperar Todos os meus Pokémons Que loucura, gente Que tenso Esse Pokémon aí É amigo dos Angry Birds? Mas parece, gente Olha que bizarro Muito bonitinho Muito fofo Gente Muito gracinha Infelizmente Não deu pra pegar Olha lá Olha lá Mas o lendário Que tá aparecendo Que lendário será que é esse? Será que é o Grodon? Eu falo assim Gente, tá spawnando um monte De lendário por aqui Vocês viram que eu tentei o Latias Mas não deu certo Não funcionou Foi triste Opa Outro roupa Galera Eu vou tentar capturar esse roupa Quem sabe esse roupa Seja muito bom Pra nós Tá? Bora lá Eu vou tacar esse daqui Vamos Você vai ser meu Espero que a sua nature Seja boa Porque se não for boa Eu vou ficar muito triste Aí eu vou querer fazer uma troca E aí Quem não tem roupa Pra gente trocar Falswipe Bora lá Ih, Dragon Rage Dragon Rage Hoje é o dia dos lendários Galera Hoje é o dia Vamos tentar capturar Pelo menos esse lendário aqui Pra gente ficar mais feliz Beleza Agora só Falswipe Eita Nossa O que aconteceu? Pensei que ele tinha matado Não vai dar pra gente Tentar de novo Vamos trocar aqui Jogar nosso Hipno Hipnoses Nele Agora faça ele dormir Eita Não deu Ai Socorro Quase que eu matei ele Hipnoses Não mata meu Pokémon Isso Beleza Fiz ele dormir Agora é a hora da gente jogar aqui Uma Timer Ball Já quebrou logo de cara Gente Ele tá resistindo Vamos tentando Nossa Vai ser difícil Ele ainda continua dormindo Mais do que tudo Mas ele não quer entrar na nossa Poké Bola Nossa bola Ixi gente Tá Não Matou meu Pokémon Rachoras Fica aí Só pra você morrer E aguenta um pouquinho Vamos lá Timer Ball aqui nele Matou meu Pokémon Galera Groton Vamos lá Timer Ball Nossa Ele não tá deixando Não tá querendo ficar Eu não tô com muitas Timer Balls Depois daquele Pokémon passado Ixi Tá difícil hein Joga aí de novo Tô achando que não vou conseguir Só se esperar de noite Olha isso Ele tá saindo muito mais rápido agora Galera Que Pokémon mais teimoso gente Ele não tá querendo De forma alguma Eu tenho só 17 Timer Ball Se eu não conseguir Eu vou tentar Dusky Ball Até o fim Eu não tenho outra Ball Tô precisando fazer Algumas Poké Bolas a mais Gente Depois de um século Tentando capturar Esse Pokémon Depois de Ah não Nem quero isso aqui não Nem quero Nem preciso Depois de um século mesmo Galera Um século tentando Ele se mata E Eu tô zerada De Poké Bola Praticamente Ah não Eu não quero capturar Esse Pokémon mais não Eu já tenho o meu Tá bom demais Não preciso ficar Perdendo tempo aqui Nossa galera Eu fiquei um tempão Tentando aqui Ai ai Sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá No local Lá do Brulhinho Oxe Cai no buraco E ficar lá um tempão Pegando coisas Pra Pra encher aqui de Apricórnio Bora lá Bora lá Claro que eu preciso Gente eu preciso Urgentemente fazer Bastante Ultra Ball Timer Ball Acabaram todas As minhas Timers Ball Tudo 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 É o grande momento Da gente fazer As nossas Poké Bolas Uh O que a gente faz? Eu vou precisar bastante Da Preta Eu preciso Azul Não Branca Amarela É vermelha É praticamente tudo E verde também Pra dance Que bolso Se precisar Beleza É só ficar aqui E pegando Mas galera Eu vou encerrando o episódio Por aqui Espero que vocês tenham gostado Pra caramba Desse episódio de hoje Pela que Nada funcionou Como eu pensei Que ia funcionar Infelizmente Não deu pra pegar Os lendários Nenhum lendário Mas Deixa aquele likezão Pra apoiar O canal Compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos Se você não for inscrito no canal Se inscreve Clicando no avatar À esquerda E assista os outros vídeos Abaixo E até o próximo Um grande abraço E fui